Se todos os mundos do Sistema Solar entrassem em um concurso de imitação da Terra, Titã com certeza roubaria a cena. Claro, visitantes humanos que ousassem explorar a maior lua de Saturno morreriam instantaneamente sem oxigênio e proteção contra o frio. Uma frígida temperatura de 180 graus Celsius negativos, o que faz nosso inverno parecer férias na praia. Mas as semelhanças não devem ser descartadas. Com um rico tesouro de moléculas orgânicas e padrões climáticos semelhantes aos nossos, os cientistas consideram Titã um dos lugares mais prováveis para a vida extraterrestre. Desde a chegada da primeira Voyager em 1980, suspeitava-se que esta lua abrigava grandes oceanos em sua superfície. Mas foi somente com a visita da sonda Cassini-Huygens em 2006 que tivemos certeza da presença desses corpos líquidos. Uma das grandes descobertas foi feita quando a Cassini sobrevoou o Polo Sul de Titã e detectou uma formação escura chamada de Ontario Lacus, que posteriormente foi confirmado como um lago, se estendendo por uma área de 15 mil quilômetros quadrados. E as estimativas sugerem uma profundidade máxima de até 7 metros. Então, agora só falta achar algo vivo nesta lua. Entretanto, um dos grandes problemas de Titã é a grande distância que está de nós. Mesmo em seu ponto mais próximo da Terra, esta lua gelada está a cerca de 1,2 bilhão de quilômetros de distância de nós. Seria bom se você chegasse em Titã e não congelasse ou sufocasse em algum lugar no meio do Sistema Solar. Descobrir o que existe abaixo de sua atmosfera espessa não é uma tarefa fácil. Por isso, a NASA e algumas agências europeias, como a ESA e a ASI da Itália, enviaram a sua melhor ferramenta para lá, a sonda Cassini-Huygens. Mas o que sabemos é que, por baixo da névoa alaranjada e poluída que mascara o mundo abaixo, Titã é um lugar fascinante. É a única lua com uma atmosfera que, como a da Terra, é composta por 95% de nitrogênio e os outros 5% de metano. E também é o único lugar além da Terra que sustenta rios, lagos e mares em sua superfície. E às vezes, chove aqui também. O único problema é que esses lagos, rios e mares não são cheios de água. Eles são cheios de metano líquido. Não só isso, quase tudo em Titã é feito de metano. As nuvens são de metano e a chuva também é feita de metano. Por mais que não exista oxigênio por aqui, algo que seria necessário para procurar vida como a conhecemos, isso não é necessário. Não para encontrar vida que não conhecemos. Na Terra, o metano é produzido principalmente pelos seres vivos, sendo considerado um subproduto do metabolismo de muitos animais, como por exemplo, as vacas e ovelhas. Mas também é produzido em larga escala em pântanos, onde é gerado por bactérias nesses lugares. Então, isso quer dizer que o metano em Titã pode ser um sinal de vida exótica. Uma coisa é certa. Se existir vida em Titã, ela não será nem um pouco parecida com a nossa. E a falta de água líquida em sua superfície significa que não há vida como a conhecemos. Porque, assim como eu disse antes, as temperaturas em Titã são extremamente frias. Então, a água congelaria facilmente neste ambiente. O metano líquido só não congela porque possui um ponto de congelamento menor do que o da água. Mas isso não significa que não exista alguma coisa nesta lua. Na Terra, já foram descobertos que alguns micro-organismos se alimentam e sobrevivem de hidrocarbonetos. E os mares, lagos e rios de Titã estão cheios de hidrocarbonetos, que são o metano e também o etano líquidos. Portanto, os cientistas teorizam que a vida em Titã seria baseada em uma química diferente da nossa. Uma vida baseada em metano. No entanto, isso exigiria uma estrutura celular diferente para esses organismos sobreviverem. Se você jogar qualquer organismo da Terra nesses lagos, eles não sobreviverão por muito tempo. Os organismos unicelulares da Terra, ou seja, que possuem apenas uma célula, como as bactérias, por exemplo, possuem membranas de gorduras chamadas de lipídios. Esses lipídios dentro das bactérias estão unidos, formando uma espécie de barreira, porque algumas partes desses lipídios vão atrair as moléculas de água e as outras partes as repelem. Assim, essa barreira de lipídio ajuda a regular a passagem de moléculas para dentro e para fora da bactéria. Mas, os lagos de Titã não têm água, e qualquer coisa conhecida morreria congelada instantaneamente. Porém, existe uma molécula que pode substituir os lipídios e sobreviver em Titã, a acrylonitrila. E, incrivelmente, foi detectado evidências dessa molécula em Titã, e em quantidades suficientes para sustentar milhões de micro-organismos unicelulares. E essas formas de vida hipotéticas podem ter evoluído para usar metano líquido como solvente em vez de água, servindo também como a base de um ecossistema exótico, com um organismo maior se alimentando de um menor, e assim por diante. É claro que ainda não temos 100% de certeza sobre essa ideia de vida, e se ela realmente poderia existir em Titã. Pelo menos, não ainda. Uma das missões futuras mais emocionantes da NASA é a missão Dragonfly, que pretende enviar uma sonda que carrega consigo um módulo de pouso, semelhante à pequena nave Ingenuit, que fez mais de 50 sobrevôos em Marte. Esse módulo vai se desprender da sonda e sobrevoar para vários locais de Titã, incluindo dunas, crateras e seus misteriosos lagos, rios e mares. A missão está programada para julho de 2028, e a sonda chegará em Titã apenas em 2034. No entanto, tal descoberta seria embaraçosa para a maioria dos astrônomos que trataram o universo como sem vida por mais de um século, enquanto focavam a atenção em objetos mortos, como estrelas e buracos negros. Na realidade, o universo pode estar cheio de vida, desde a primeira geração de objetos semelhantes a Titã, só que ainda não conseguimos encontrá-la. Mas nosso vizinho cósmico, Titã, pode ser a primeira a nos revelar esse segredo cósmico. Jurado! Música Legenda Adriana Zanotto